Eu quero saber quem tá apaixonado, dá um grito Eu quero saber então, eu quero ver todo mundo cantando comigo, vai lá Quem sabe em casa, vai Sempre te amei e vou te amar Mais forte, vai Sempre te amei e vou te amar Sempre te amei e vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei e vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Agora sim vai ficar bonito, eu quero vir geral Joga a mãozinha pra cima, vai E joga a mão pra cima, eu quero ver Vai, vai E joga a mão pra cima E pula e sai do chão E sai do chão Eu me lembro da primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, me perdi Naquele olhar e sentir Algo bizarro que há Eu não aguentei, algo bem Será que é paixão ou só ilusão? Mas só sei que eu posso te afirmar Somente você é que vou amar Só vocês, vai Sempre te amei e vou te amar De ninguém mais De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei e vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Agora é o seguinte ó Cês tão saindo, eu não deveria, eu quero ver todo mundo participando, vai Joga a mãozinha pra cima, joga e sai, sai, sai do chão Sai do chão Eu me lembro da primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, me perdi Naquele olhar e sentir Algo me tocar Eu não aguentei, logo me entreguei Será que é a paixão ou só ilusão? Mas eu sei que eu posso te afirmar Somente você é que vou amar Sempre te amei e vou te amar Sempre te amei e vou te amar Sempre te amei e vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Sempre te amei e vou te amar De ninguém mais eu vou gostar Eu sei muito, 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 eu sei muito Obrigado.